Bom, percebi que muita gente pesquisa aqui como alterar a senha do Banco Inter pelo celular, como mudar a senha do Banco Inter pelo celular, ou até mesmo já ouvi a pesquisa de como trocar a senha do Banco Inter pelo celular. Esse vídeo também vai ajudar você que perdeu a senha e quer recuperar, beleza? Recuperar a senha do Banco Inter. Então, sem perder tempo, vamos para o passo a passo. Bom, pessoal, o primeiro passo é você acessar o aplicativo e colocar o seu CPF. Clicar para prosseguir e depois clicar em não sei minha senha. Clica nessa opção. Para aparecer, vamos definir sua senha. Atenção, o Inter não entra em contato por meio de videochamada no WhatsApp e não faz ligações pelo número aqui. Vai adicionar aí o seu número de telefone. Coloca o DDD e depois adicione o número. Se você não souber, clica aqui na sua opção de baixo e saiba mais informações. Clique em continuar. Agora vai pedir que você adicione o e-mail que você cadastrou aí na sua conta do Banco Inter. Você vai acessá-lo. Pois foi enviado um código de cinco dígitos para você adicionar aqui nesses espaços aqui. Então, você vai lá, acesse o e-mail que você cadastrou, pega o código e digite aqui e depois clica em continuar. Beleza? Assim que você confirma o código, vai agora pedir que você verifique aí sua caixa de SMS no seu celular ou no celular cadastrado que você utilizou para cadastrar sua conta no Banco Inter. E vai também pegar o código que foi enviado para você de seis dígitos. Ou melhor, cinco dígitos. Adicione aqui e a mesma coisa, clique em continuar. Depois eu pedi para você tirar uma selfie do seu rosto para identificar. Lembrando que tem algumas orientações que você tem que seguir. Escolha um ambiente iluminado. Não use acessórios com bonés, óculos e afins. E usaremos a câmera para biometria parcial. Então, você vai fazer a biometria parcial aí. Depois, clica em continuar, você vai posicionar no seu rosto. E vai fazer o seguinte, vai pedir aí para você criar sua nova senha. Aí você cria a senha, coloca no papel. Tem a regrinha de senha que você tem que seguir aí colocando uma letra maiúscula, minúscula, combinado com algum número, letras e símbolos também. Aí você faça aí conforme você quiser. No mínimo, se não me engano, de seis a oito dígitos. Depois eu vou pedir que você repita essa senha, basta repetir aí. E depois clicar em confirmar ou continuar. Beleza? Assim que você continuar, vai aparecer que a senha foi alterada com sucesso. Depois, agora você pode colocar o seu CPF novamente lá e essa nova senha que você criou. Passa para um papel, para uma agenda de senhas para você não esquecer. Deixe o like se deu certo ou não. Comente aqui, se é interessante saber a sua opinião, comente aqui abaixo do vídeo. E compartilha aí e não esqueça de se inscrever no canal. E já está aparecendo para você dois vídeos aqui relacionados ao Banco Inter. Para você ampliar o seu conhecimento aqui nesse Banco Digital. Beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.